Fão no Carqueado O DJ do baile é melhor amigo da sua vida Ele faz unhas com o bracelinho da chupata periquita Ele faz unhas com o bracelinho da chupata periquita Fão no Carqueado Fão no Carqueado Fão no Carqueado Ando tão sozinho, eu preciso de uma amiga Ando tão sozinho, eu preciso de uma amiga No estado do zap, já postei em diretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha, até mexo com piriquita Faço unha, sobrancelha, até mexo com piriquita Faço unha, sobrancelha, até mexo com piriquita É DJ Melody! A maior DJ de todos os tempos MC X lighter, é o resto O DJ do baile é o melhor amigo da sua vida Ele faz unha, sobrancelha, até mexo com piriquita Falo na Calve! Faço unha, sobrancelha, até mexo com piriquita Ele faz unha, sobrancelha e dá chupar com a piriquita Só no craqueado Ando tão sozinho e preciso de uma amiga No estado do zap, já postei em diretinha Alguma mina pra ser minha melhor amiga Faço unha, sobrancelha e até mexo com o piriquita Faço unha, sobrancelha e até mexo com o piriquita Faço unha, sobrancelha e até mexo com o piriquita Vou no craqueado Vou no craqueado